Eu tenho medo de buceta, gente. Elas são tão legais. Bota a nossa Sheila aí para a gente falar sobre isso. A Sheila Naguig. Vamos falar sobre a Sheila Naguig. Eu tenho uma obsessão com a Sheila Naguig. Eu quero comprar todas as réplicas possíveis de Sheila Naguig e colocar nas minhas portas. Você viu que tem até uma música, né, Sheila Naguig? Para trazer prosperidades, porque Sheila Naguig são a melhor representação possível. As pessoas, na Idade Média, colocavam gárbulas nos cantos das igrejas para trazer proteção. Aí os celtas lá na Irlanda colocavam Sheila Naguig, que eram velhinhas com os seios de fora e as vaginas assim, abrindo assim, para trazer prosperidade, boa sorte, etc. São sempre essas velhinhas surdentes. Gente, Sheila Naguig são muito legais. São símbolos muito interessantes. Também de uma mãe terra que está dando risada, está parindo todo mundo, está nutrindo todo mundo e não quer matar ninguém. Não quer estuprar ninguém, não quer tacar cajado em ninguém, manja. E está de boa lá. Entendeu? E eu amo as Sheila Naguig porque elas estão sempre dando risada, tirando sarro ou assim, para você. E elas são muito fofas. Muito fofas. E elas têm mãoziquinha. mas também são uma representação que você não pode ter hoje em dia, entendeu? Porque elas são extremamente podadas, porque as pessoas têm muito medo de você. Muito medo. elas têm uma musiquinha. É PJ Harvey, se não me engano. É PJ Harvey. Sim, é muito fofa a musiquinha. Sheila Naguig é maravilhosa. Só deixa eu fazer uma observação. Quem faz as réplicas para mim é a maravilhosa Paula Turriani. Paula Turriani é a artista fantástica que tem me ajudado na minha tese, doutorado, porque eu sou muito visual, eu preciso dessa provocação visual para me ajudar a escrever. E ela me ajuda fazendo réplicas de achados arqueológicos. Então, são peças baseadas em imagens reais encontradas em sítios arqueológicos. Então, siga a Paula Turriani para vocês não perderem nada do que essa artista faz, porque é fantástico, tá, gente? Vale muito a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.